Boa noite, caros amigos, caros telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Neste primeiro programa do ano, eu quero saudar a você que nos acompanhou em todo 2011. Agradecer a você já pelo carinho que a gente tem recebido em 2012. Muita gente na rua nos encontra e diz, poxa, como eu assisto ao Janela Aberta, entrevistas interessantes. Na verdade, é uma alegria para nós preparar este programa. Eu queria convidar você a nos acompanhar neste ano. Neste primeiro programa de hoje, muito solene, estou recebendo o pessoal da Marujada, de São Benedito, lá de Ananindeua, que ontem houve a festa solene. Aqui na Câmara Aberta você está vendo a Dona Maria Luísa Santana Martins, que é a captoa da Marujada, e o Raimundo do Socorro Ferreira de Souza, que é o presidente da Marujada, de São Benedito de Ananindeua, a quem saúdo nesta noite. Seu Raimundo, seja bem-vindo ao Janela. Obrigado, é uma satisfação para mim poder estar aqui neste programa tão maravilhoso, né? E junto também com a TV Nazaré, que fez ontem todo dia na cobertura da nossa festividade. Uma coisa almoçou com a gente, foi uma satisfação para a gente, né? E transmitiu para outros interiores, outros municípios aí, a festividade de São Benedito de Ananindeua, que a gente carrega há 29 anos. Completamos ontem 29 anos de festividade. E conseguimos concluir, desde a missa, ao café dado para 2 mil pessoas, ofertado por promesseiros, o almoço, apresentação da Marujada de Bragança, que a gente teve com a gente também, irmãos, e almoço para 6 mil pessoas e tivemos algumas autoridades, amigos e a procissão, que foi uma coisa linda, carregada, uma surpresa para todo mundo. Ok, dona Maria Luíza, seja bem-vinda ao Janela Aberta. Boa noite. Foi um prazer ser convidada do nosso grupo e esperamos, né? Que alcançamos tudo o que nós tínhamos de fazer e fomos levando mais um ano, que nós passamos com dificuldade, mas estamos levando. Viu? Agora quero agradecer a vocês pela roupa chique, né? Vieram o programa assim, bem caracterizado. Obrigada. De noite, saindo, né? Assim, se arrumando. E é uma roupa que a gente só usa de ano em ano, para essa responsabilidade mesmo, porque acaba a festividade, todo mundo tem que guardar já para o próximo ano. Claro. Se a roupa não der, já temos que fazer uma outra. Agora eu vou quebrar um pouco o script aqui, para a minha diretora. Eu vou mostrar este São Benedito Solene, que veio esta noite aqui para você. Deixa eu captar aqui a câmera, a câmera para você. A câmera vai mostrar a você. Olha só como está chique este São Benedito. Olha, é uma fita bonita, cheia de rosas, de flores. Aqui ele carrega um bastão, explica para nós. Eu não conhecia esta imagem, confesso. É, ele carrega um bastão, né? Porque São Benedito nós temos três. Temos o praiano, temos o dos campos e temos o do interior, que justamente vai pelas colônias, né? Dizem que o São Benedito Gortinha, porque ele só anda por água, tudo tal, e come muito peixinho, né? Aí é gordinho. O dos campos já é muito nos campos, porque ele já se dá muito com o negócio de criação, pato, galinha. E o da colônia já é mais negócio de farinha, tudo tal. Então a história de São Benedito é uma história bem... Ele é cozinheiro, é? Ele é cozinheiro. Isso é que representa essas... E o bastãozinho. Essas que as bastãozinhas são... Seriam comida, é? Seriam tipo o que ele carregava, né? No caso, o bastãozinho e tal. Ele ajudava os pobres. Ajudava os pobres. Ele tirava do convento, tirava escondido para dar aos pobres. E São Benedito sempre foi assim. São Benedito sempre multiplicou, porque ele foi um dos protetores dos escravos que ficou na cozinha. São Benedito vivia na cozinha. E ele tinha então esse carinho... Esse carinho de tirar, porque ele sabia que muitos pobres ficavam com fome. E ele não hajava outra maneira, ia botar comida no avental e saía escondido para dar para os que já estavam esperando lá. E parece que uma vez o Superior o pegou. Pegou ele, o Superior pegou ele. E aí, o que aconteceu? E ele disse, Benedito, o que estás levando aí? Ele disse, senhor, eu estou levando flores, São Benedito. Tu não, senhor, tu estás me roubando comida para dar para aqueles pobres lá. Ele disse, não, senhor, é flores. Ele disse, joga essa comida fora. E São Benedito agarrou. Esse senhor, são flores. E jogou o avental dele todinho. E a comida que tinha lá se transformou tudo em flores. Foi um primeiro milagre que São Benedito fez, né? Perante. E foi daí, dessa herança também, que os escravos, naquela época, tinham São Benedito como seu protetor. Porque ele foi encontrado pelo negro. Ah, agora entendi. E naquela época, os negros, eles eram os escravos. apanhavam, chicoteavam, né? E daí, eles tiveram São Benedito como seu protetor. Agora, Dona Maria, são 29 anos que existe a festa em Ananindeu. Acho que a devoção a São Benedito é muito antiga. Antiga, é. Aí, como é que começou essa festa lá em Ananindeu? Começou com a minha mãe, que ficou cedo. Aí, ela se pegou com o São Benedito. Se ela voltasse a enxergar, que ela ia fundar uma marujada. Aí, ela... Ah, foi assim? Que começou. Aí, ela conseguiu a graça, né? Alcançou tudo. Aí, ela fundou. Ela comprou a roupa, fez o chapéu, tudinho, e fundou. Aí, ela chamou meu compadre para ensaiar o pessoal, né? E daí, para cá, estamos levando todos esses anos. É próxima à paróquia de Santa Ediviges, é isso? É lá da paróquia. É, Santa Paula Francinete. Santa Paula Francinete, quer dizer. Desculpe. O paróquia fica bem em frente à Nossa Senhora das Graças, que é ao lado da Caixa Econômica, né? Ali na BR, porque hoje tem que ser já um local bem grande, porque aonde você vai botar 6 mil pessoas? É, e a gente viu ontem pela transmissão, deu muita gente na festa. Foi, muita gente mesmo. E esta roupa significa o quê? Vamos tentar, agora eu fiquei curioso. É um chapéu bonito, cheio de roupa. Margari? Não, não. Não, são penas. São roupas? Penas. Penas. Penas de pato. Ah, tá. Significa o quê? Tem algum significado? As fitas que você usa? São os milagres? É, os milagres que a gente consegue, né? E aí a gente, como diz, quando eu me entendi, já foi assim, né? E aí nós seguimos a tradição sempre assim, a gente não muda, sempre é assim. Ah, sim. Quer dizer, você desde pequenininha... Desde pequenininha. Foi criada na Marujada. Na Marujada. Eu, esse aqui... Minha mãe me entregou com dois aninhos de idade, para São Benedito. Aí disse, São Benedito, toma conta do meu filho que daqui para frente, ele é teu e de Deus. E a herança veio do meu pai, né? E a Célio Pinheiro, que foi um fundador da Marujada de Bragança, né? Que hoje completou, este ano passado, 214 anos, né? E foi uma festividade carregando na procissão mais de 30 mil pessoas, que lá é a matriz, né? E aonde passa que você vai levando um pouco a festividade de São Benedito, a Marujada vai se espalhando, né? Como Catipuru, Traquateua, Vila Fátima e Ananideua também, hoje já tem esse presente, né? Temos no Jurunas também, lá do Seu Manel, que é a festividade de São Benedito, só não tem a Marujada, mas tem a festividade de São Benedito também, e o povo é muito devoto, né? Agora, o que é a Marujada? O que é, para o pessoal de casa entender? A Marujada são coisas que eu quero ser seguinte, a pessoa paga uma promessa e diz, eu quero ser Marujo. Você está entendendo? Você quer ser Marujo. Então, para você ser Marujo, você tem que pagar, fazer uma promessa, ou você alcançou alguma graça e dizer, chegar comigo e tal, Raimundo, eu gostaria de ser, pagar uma promessa de Marujo. Não é que eu passo, eu digo, a roupa é essa, o traje que você tem que ter, e a da Maruja tem que ser assim. Acaba aquela promessa dele, esta roupa, ela é a doada para a festividade, para uma outra pessoa que mais tarde venha a querer pagar uma promessa também. Quer dizer que a promessa é ser Marujo, é isso? Ser Marujo. Aí tem que dançar no dia da Marujada? Tem que dançar, tem que participar da missa, tem que participar do almoço, tem que participar da procissão, até o encerramento da festividade, que é encerrado com queima de fogos. Quando, dona Maria, começou a festividade? Encerrou ontem, tudo bem, mas quando é que começou a festividade, assim, inicialmente? Dezoito de dezembro de 1985. Não, mas deste ano aqui. Deste ano, nós começamos, nós começamos na sexta-feira passada, né? Com os preparativos, tudinho, arruma aqui, arruma com lá, a pessoa está tratando de frango, carne, cortando carne, quem chega com doação, chega com doação, e quem está arrumando barracão, arruma um barracão, então começa a festividade já na sexta-feira, né? Que foi sexta-feira passada, aí sexta, sábado e domingo encerra a festividade. E a senhora ensaia as marujas? Porque eu imagino que deva haver várias mulheres que também pagam suas promessas de serem marujas, mas aí elas não sabem a dança, como é que a senhora se vira? A gente ensina. Nós é quem ensina, elas a dança. A senhora já sabe de cor, pela sua cara, assim, meu Deus, eu já sei de coisa. Não, eu já sei, não precisa mais nem ninguém me ensinar, eu já sei. Aí nós já ensina os novatos que querem sair, jovem, tudo, tanto de homem como mulher, né? Na década passada teve muita gente. E quanto tempo a senhora leva para ensaiar a marujada? Porque começou sexta-feira, mas não dá para aprender em dois, três dias. Não, a gente marca os sábados, no mês, durante o mês, né? Aí damos os ensaios para os outros marujos, que querem aprender a dançar. E quem participa? Pode ser só senhoras ou jovens, adolescentes? Não, não há idade. Não há idade. Sai de criança a adulto, jovem, senhora, tudo sai. A minha família é, eu, meus filhos, minhas filhas, netas, tudo já sai. Todo mundo sai vestido a caráter? É todo como tem que ser, todos saem. Quer dizer, é assim também em Bragança? É, em Bragança é. Tem os promesseiros que só assistem à missa, aí vêm para suas casas, almoçam, aí só vão na hora da procissão. Ah, só vão na hora da procissão. Da procissão, para dar promessa. Agora, quem gosta de dançar, que sabe dançar, já fica o dia todo. Eu e essa aqui, já saímos de noite. Quer dizer, pode alguém pagar uma promessa, mas não dançar, assim? Pode, pode. Quem tem algum problema, não é obrigado a... Não, pode pagar, sim. Não, obrigado. Você pode chegar e dizer, eu quero pagar uma promessa. Mas a minha promessa é assistir à missa, volto à minha casa, tomo banho, quando for quatro horas da tarde, volto para pagar a minha promessa e acompanhar na procissão. Você cumpriu a sua obrigação. Agora, se você disser, não, eu sou marujo, começando das oito da manhã, das seis da manhã, e até meia-noite que se encerra com a roda, né, se despedindo de todos aqueles, agradecendo a São Benedito por mais um ano, e até para o ano, se Deus quiser, com tudo de novo. E o que vocês fazem entre uma festa e outra? Existem outras manifestações da Marujada? Vocês participam em Dramarela? Vocês vão à Bragança quando é em Bragança? Como é que é? Nós fomos. Nós fomos. Vocês foram quando foi que vocês foram? Nós fomos esse ano passado agora. Foi. Dezembro nós fomos lá. Nós fomos, chegamos lá, já 24, levando toda a Marujada de Ananideua, né, já fizemos uma faixa bem grande e tal, os Marujos e Marujas de Ananideua vêm saudar o glorioso São Benedito de Bragança junto com seus irmãos. E fomos lá, todo mundo dançou, pagamos a promessa da gente e voltamos para justamente cumprir a outra obrigação que era a Ananideua. E a que horas a senhora ontem acordou, Dona Maria, para participar dessa festa? Durante a nossa festividade ninguém dorme direito. Como assim? Porque eu faço os chapéus, faço aí roupa. Ah, quer dizer, a senhora que faz? É, sou eu que faço. Ah, não é uma costura, não é encomendada? Não, sou eu que faço. A senhora que faz? É, tudo sou eu. Os chapéus, este e das outras moças? Das outras tudinho é passado pela minha irmã, até o dos homens. Ah, quer dizer que a senhora é? Sou a estilista de todo mundo. Uma estilista de todo mundo. É. Mas não guarda de um ano para o outro? Guarda, mas é só que é assim, tem uns que querem sair e não tem, né? Aí já me encomendo para me fazer. Aí eu já vou, já passo, já entrego tudo prontinho. Quer dizer que a senhora é uma estilista de mão cheia, né? É, eu que faço. Uma guerreira. Ah, então a senhora, tudo bem, mas isso é durante o, antes da festividade. É, antes da festividade. Por que a senhora não dormiu? É porque nós temos muitos serviços. Porque nós somos, somos principal, né? Aí nós cuidamos de, coordenamos tudo durante o ano, a festa, nós fazemos bingo, nós fazemos passeios, piqueniques, tudo para nós arrecadar fundos para a nossa festividade do próximo ano. Aí a gente começa a trabalhar direto. Eu fiz 200 brinde para a gente, que nós demos dentro de uma semana. Quer dizer, seu Raimundo, então que vocês preparam a festa com antecedência? Com antecedência, é. A festa, ela é preparada três meses, quatro meses antes. Quando chega próximo, já está tudinho, tudo quase preparado. É só encaixar, é como se fosse, tipo assim, um quebra-cabeça. Tudo já tem a sua debida local, né? Quem vai fazer chapéu faz, quem vai fazer a comida faz. Como o pessoal lá, nós temos dez cozinheiras. Dez cozinheiras para preparar essa comida, desde sexta-feira, para que quando chegue no domingo, não tenha nada azedo. É porque seis mil pessoas ontem, né? Foi muita gente. Foi muita gente. E cada ano que passa, é como eu falei para você, cada ano que passa, a festividade vai crescendo, vai se esplendindo. Porque o povo vai conhecendo. Olha a festividade, seu meredito, é tal dia. Olha a festividade, seu meredito, aconteceu ontem. Então quer dizer que um vai trazendo o outro irmão. E a comida vai multiplicando, porque a gente deixa na mão dele. Ah, então vocês acordam cedo para cuidar dessas coisas, das roupas, das danças. Existe, dona Maria, algum ensaio geral? Existe. Foi no sábado passado. Ah, foi no sábado passado. É atrasado, né? É atrasado. É que a gente ensaia, justamente o ensaio geral com todo mundo, para que no dia não tenha nada de erros. E quanto tempo durou a dança, dona Maria? Quanto tempo a senhora dançou ontem? Ontem? Não tem nem como ter uma base assim, né? Porque é vários tipos de dança, né? Começa a roda, aí da roda vem o retumbão, aí tem o chorado, aí vem a mazuga, tem o shot. Ava Maria, que mais? Aí a contra-dança, viu? Aí chorinho, valsa, tudo nós dança. E como é que vocês aguentam tudo isso? Já é o costume, né? Hein? Já é o costume, já. E pior que é o dia todo descalço, né? Ah, é descalço, né? É descalço, é. Você não pode ninguém dançar, isso já é uma promessa, como estou dizendo para você, já é promessa de todos. Ah, é descalço? É descalço. Mas é no terreno, assim, arenoso? Não, é o salão, é o salão. Ah, tem o salão, então não machuca tanto os meninos, né? Não, não, não. Mas tem que ter, tem que aguentar o tranco. Tem que aguentar, porque senão... E há muita disputa para participar? É, porque um quer dançar melhor do que o outro, talvez quer tirar uma maruja, aí o caso não fica ninguém. Basta te dizer que até as criancinhas ontem deram show, né? Criancinha dançando, já shot, mazuga, tudo tal. Então aí daí vai crescendo, né? Vai esplanindo, a criança já vem, porque às vezes os idosos, Deus vai levando, vai precisando, e já vem ficando a raiz, né? Para não deixar que acabe a festividade. O que eu estou achando interessante é que é uma festa de tradição, né? Tradição, é. Você passa de pai para filho. Isso, é. E a sua mãe, ela ainda está viva, dona? Está, está viva, minha mãe está viva, só que ela está, no momento, ela não está aqui em Belém. Ela está viajando. Só vem para a festa e vai embora. É, só vem para a festa e vai embora de novo. E para ela é uma emoção muito grande. Muito grande, porque uma pessoa, com a idade que ela tem, ela não usa óculos. Ah. Costura à noite, ela faz crochê, ela faz artesanato dela, tudo ela faz. E isso que a senhora está carregando é um bastão, né? É, um bastão. O que é? É um símbolo. É um símbolo de quê? Vamos tentar entender. Da marujada, da nossa festividade. Viu? E a senhora, como captoa, usa? Usa, tem que usar. Isso aqui eu faço reforma de ano a ano, eu gosto de ficar uma mais bonita do que a outra. Ah, cada ano, então, a senhora prepara diferente. Diferente. E sempre tem que ser vermelho e branco? E branco, é. São as cores? As cores mesmo. Ah, porque ele está aqui de amarelo, o santo amarelo? É, porque a gente... É, porque cada ano a gente tem que dar uma reformada nele também. É, porque ele leva uma pintura do lado, dourado, né? Ele está com isso aí, ou diz assim, amarelo, porque cada ano que o andor, que sai com o maior que nós temos, que nós saímos ontem, porque nós temos ele, temos praticamente já é o filial, e temos o que sai na procissão, que é o grandão, que nós saímos ontem, né? E cada um tem que ter. A cor, esse ano, foi amarelo. As cores foram amarelo do andor, do santo, então todos têm que estar tudo em padrão, só de um jeito. Não temos diferença com nenhum. Esse vai ficar mais bonito que... Não, são beirinhas... São todos iguais, dependente do tamanho. Esse aqui, qualquer apresentação que nós saímos para ir para as paróquias, São Lucas, Divino Espírito Santo, Santa Paula, São Vicente, qualquer paróquia que convida, a gente sempre leva a imagem de São Benedito para fazer um encontro com a imagem. Isso foi o último encerramento que nós fizemos com ele, foi em Santa Luzia, festividade de Santa Luzia. E fomos convidados com a marujada e o Santinho fez a toca, recebendo a imagem de Santa Luzia e o vigaro recebendo a imagem de São Benedito. E o povo lá da paróquia de vocês é muito devoto, então. É, muito, muito mesmo. Existe alguma, dona Maria, alguma novena, alguma coisa de reza também? Temos, temos. Como é que ela funciona? Diga. Geralmente, a novena é acostumada a ser... Nós temos uma semana perto da festividade, nós temos uma semana como se fosse a peregrinação do Natal, peregrinação de Nossa Senhora de Nazaré, então nós temos algumas casas, né, que as pessoas aceitam, nós vamos lá, fazemos a novena, para agradecer, tá, não cobramos nada, nada, isso não tem negócio de... Sempre, praticamente, é levar um pouco da história de São Benedito. E a senhora participa de algum grupo, dona Maria? Como assim, um grupo? Assim, um grupo de peregrinação, de novena, a senhora coordena algum? Não, eu não coordeno, mas nós temos, eu tenho perto da nossa casa, né, e nós aceitamos todo ano a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, né, pelo Ciro. E de São Benedito. De São Benedito também. Aí se reza o quê? O terço, tem alguma oração? Terço, o hino de São Benedito, a Ladainha, tudo nós temos. É um negrinho todinho, tá? Quer dizer que é uma festa conhecida. É conhecida já. Olha só, que bom. Não foi tão maravilhoso que esse ano, também nós tivemos mais uma surpresa, né, eu fui sorteado na paróquia lá, Santa Paula Flucinete, pela peregrinação que teve do Menino Jesus, e eu ganhei o Menino Jesus, né. Foi mais uma graça que Deus deu, São Benedito, Nossa Senhora, tivemos também o meu genro, que tinha pegado um acidente de carro, tudo tal, tava em cômodo, né, na metropolitana, e nós pegamos, estando com Deus, Nossa Senhora, São Benedito, Nossa Senhora, pede socorro, e eu paguei uma promessa por ele, pra que ele saísse de lá, porque a esposa dele, que é a minha filha, era a juíza da festa. E imagina-se, como ela ia ficar, sabendo que o esposo, estava em cômodo, estava doente, claro. E ela, sendo juíza de uma festa, mas Deus, foi tão grande, Nosso Senhor de Nazaré, São Benedito, Nosso Senhor, pede socorro, que atendeu os pedidos nossos, hoje ele está na minha casa, ontem ele estava do lado dela, agradecendo, né. Agradecendo. Muito bem, estou aqui entrevistando a Dona Maria Luísa, o Senhor Raimundo, que são marujos, ele é presidente lá da festa, da Marujada, e ela é a captoa da Marujada, personagens ilustres, que estão aqui, sendo entrevistados no Janela Aberta, neste início de ano de 2012. Peço que você aguarde um minutinho só, a gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa, Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje, dando prioridade ao tema de São Benedito, a Marujada, na verdade, de São Benedito, que ocorreu ontem, numa festa soleníssima, lá em Ananindeu. Estou recebendo aqui, nada mais, nada menos, do que o presidente da festa, que é o Raimundo do Socorro, é a Dona Maria Luísa, que é a captoa da Marujada, que já nos contaram tantas coisas sobre a festa, de como eles organizaram a festa, de como a devoção tem crescido e aumentado nesses últimos anos, não é verdade? Vocês têm tido um aumento maior, de devotos, devotos vieram muito, nós tivemos muitas doações, está entendendo, por promesseiros, e muitos devotos que vieram pagar suas promessas, que não puderam ir até Bragança, e onde estiveram com a gente, digo, não, a fé é só uma, o santo é só um, e cada ano que passa, a tendência é crescer mais. E aqui a Marujada, você tinha falado, de Bragança tem 214 anos, 214 anos, e a de Ananindeua, 29 anos completou, 29 anos. A senhora é captoa desde quando? Já tem quantos anos? Já tem muito tempo já, tem uns 10 anos por aí. E na dança, assim, para eu entender melhor, a captoa e o capitão conversam, como é que é que funciona a dança da Marujada? Em que ela consiste? O que ela é? É um cortejo? O que é exatamente a dança? É uma devoção, que a gente praticamente faz a dança, saudando e agradecendo o São Benedito. Então, o capitão sai para dançar, ele vai e dança ali, ele vai tirar a captoa, que é a primeira pessoa que tem que dançar. Ah, é? Para depois, os outros Marujas começam a tirar as Marujas. Eu danço com a captoa, entre o capitão e vice-capitão, capitão e vice-capitão, que é a dona Benedita. Então, eles dois começam a dançar, eles começam a imagem já agradecendo, e depois já vai passando para os outros, que daí não tem fim. E essa dança tem passos, assim, e tem cidades específicas? Tem, tem, tem passos específicos. Que a gente dança, tem fazer outros espaços de braço, tudo tal, tem a mazuca, que é no retimo lá, tem o shot, tem a valsa, então tudo isso. É uma atrás da outra? É uma atrás da outra. Mas dura quanto tempo esta dança? Durante os músicos, já estão, já, já ciente, a gente só pode parar quando os músicos pararem. Né? Porque os músicos, eles têm mais ou menos assim, uma hora de duração, tocando aqui no violino, tambor, pandeiro e banjo. E eles ficam aqui tocando. Tocou, você não pode parar, você tem que estar dançando, você só vai parar quando os músicos pararem. Quer dizer, que se vocês pegarem músicos robustos, você vai dançar, peça sua época na Bahia. É, isso mesmo. É, não tem hora para a gente parar. Ah, quer dizer, não há hora para parar. Não, não há hora. Quando eles estão tocando, a gente está mais dançando. Mas e se o fôlego faltar? Como é que a senhora faz? Como é que a senhora faz? Não, gente, toma um pouquinho de água. É bom, porque o caso, eles já dão uma pausa para a gente, já que é justamente... Pode dar uma pausa? Pode, pode. Ah, quer dizer que é mais ou menos assim, os músicos tocam, vocês dançam tranquilamente. É, isso. Aí, depois de uma... Uma horinha. Uma horinha, eles dão uma pausa. É. Mas voltou a tocar onde vocês estiveram, vocês vão. Temos que estar dançando. É quase como se fosse um toque de ordem, assim. Isso, isso. Tocou, todo mundo nos seus postos. Todo mundo tem que dançar. Ninguém fica parado. E a comunidade acompanha? Não, a comunidade também faz parte, também. A gente convida a comunidade, a partir do momento que todos têm que tirar o sapato e dançar descalço, pode participar. Todos dançam. Pode dançar também, a comunidade é convidada. Agora, deve haver um local, não digo um palco, deve haver um centro em que vocês, em que vocês que são os marujos e as marujas, vocês ficam em destaque. É, isso mesmo. dançando aqui e ele lá no palco, lá assistindo, né, o primeiro, o segundo e o terceiro. Fica lá, todos os três, assistindo a procissão que você tem. Vocês teriam a condição de entoar um hino, assim, que eu nunca conheço, assim. Vocês querem contar juntos aqui para nós? Temos, com certeza. Neste primeiro, por favor. Vamos lá. A ti, santo, protetoso, sempre daremos louvor. Tu és sempre nosso zeloso, Benedito de Deus amado, que poder no céu não tens, Benedito de Deus amado, que poder no céu não tens, Pois santo sempre engrandece o venturoso lugar onde quis Deus que nascesse para o mundo iluminar, para o mundo iluminar. Benedito de denome, a cidade em que nasces, Benedito de denome, a cidade em que nasces. E o povo, parabéns, parabéns a vocês, né? E o povo acompanha? Acompanho. Quer dizer, é um nísono, diríamos assim. Ocorre, todo mundo canta. Enquanto vocês cantam, a dança corre e solta. A dança corre, é. Isso mesmo. E tem depois uma música mais rápida assim? Tem. Tem, mas tem. Tem conta da dança, como é a conta da dança? Qual é aquela que é bem, que é rápido que... A conta da dança é como se fosse um ritmo de quadrilha, né? O passinho da frente, valsando para o pai da frente. Falei o microfone. Valsando para o pai da frente. A conta da dança é justamente o ritmo de quase uma quadrilha, né? E canta-se o quê? Canta-se o quê? Porque é ao vivo, os músculos. Nós temos o CD aí, mas não deu para botar, né? Mas aí, por causa, nós temos todas as músicas, tudo que a gente, para onde vai, leva. E foi assim. A gente vai, toca o chorinho. E é só no sacolinho, só no punitinho. É o Marelo, vocês são muito felizes de serem. É, graças a Deus. Parece que é algo que enobrece, alegre, alegre o coração de vocês. Ninguém fica triste. A gente só para mesmo, tal, quando a gente já fica com pena e com saudade, quando chega no encerramento, que a gente tem que guardar o instantinho para no seu capela até ficar lá. Só para o ano. E olha só, ontem houve uma, você que está acompanhando, que não conhece a Marujada e que nunca viu, já está convidado para o ano que vem. Posso já convidar para dormir e 13 para a festa da Marujada. Sempre no dia da festa da Marujada, há uma missa, ontem a missa foi às nove da manhã, nove da manhã, depois houve um café soleníssimo, às dez horas, aí onze horas foi a apresentação da Marujada, tanto de Ananideu, quanto de Bragança. Quer dizer, o pessoal aguenta as duas? É. Maria, mas... E a senhora pode dançar no da Marujada, vocês, da de Bragança, Podemos, podemos. Podemos. A gente faz o nosso capitão, tira as duas capitulas de Bragança e os capitão de Bragança tiram as duas capitulas de Ananideu. Ficamos entre irmãos. Mas isso lá, hein, não é sobre o sol, não, é sobre um local. É, local, local. Ah, pelo amor de Deus, porque dançamos a Marujada às onze da manhã, né? É. Aí depois, aqui não tem o almoço, mas vocês me falaram que houve um almoço para seis mil pessoas. Seis mil pessoas, foi um almoço para seis mil pessoas, ofertado pelo juiz e a juíza da festa, que foi o seu Pedro Santana e a Tatiana do Socorro, né? E também... Não, mas acredito que eles devam ter feito bingos, alguma coisa, porque dá de comer para seis mil pessoas. É, ter ajuda também de muitos promesseiros, né? Como eu estava dizendo para você, sem essas ajudas, a gente não conseguia. E a gente vai fazendo promoção, promoção, fazendo bingo, fazendo IVA, fazendo tudo, para a gente, justamente, o santo também ajuda o juiz e ajuda. Eu vi o pessoal da TV Nazaré que foi lá filmar, também almoçou, está todo mundo fazendo isso, né? Está vendo? Foi muito maravilhoso. Graças a Deus, a gente teve muito a agradecer, agradecemos ontem a TV Nazaré porque por tudo, né? Que desde cedo eles ligavam para a gente, ligavam, não, pô, a gente vai estar lá, pô, a gente fica tão feliz sabendo que a nossa TV Nazaré, que faz parte do nosso Estado do Pará, né? Fez toda a cobertura para a gente, levando esta mensagem e essa festa maravilhosa para outros interiores. Aí houve, às 16 horas, a procissão. A procissão foi. Qual foi o percurso dessa procissão? A procissão, nós saímos da Azuepa, né? Da sede da Campeste lá da Azuepa, pegamos ali, passamos em frente, a Anitta Gerosa, viramos o santo para o hospital, Anitta Gerosa, para abençoar muita gente que estava lá na janela, né? Pessoas doentes, pedindo graças, tudo tal, e eu faço sempre uma homenagem ao meu santo Benedito, abençoe essas pessoas que estão aqui nesse leito, para que saia mais rápido, abençoe essas crianças, essas senhoras que vão ter criança. E de lá a gente sai, ali da frente da Anitta Gerosa, paramos em frente à igreja de Nossa Senhora das Graças, pedimos também à Nossa Senhora das Graças que o santo Benedito abençoasse aquela paróquia, que ela que é a padroeira de nós, lá de Ananideu, e que ela abençoasse também São Benedito. E lá saímos, passamos em frente à Câmara dos Vereadores, pedimos pelos nossos vereadores, tudo tal, para que Deus iluminasse aquele que tivesse condições de ser... Que olhassem pelo povo, o povo, né? Mas é assim. Mas justamente. E de lá, fazia, pegamos o primeiro retorno, voltamos de novo para a associação com a companhia também da Polícia Rodoviária Federal, que nos deu todo o apoio, né? Porque você sabe que ali a BR, nós temos que ter geralmente todos os anos, a gente faz um ofício, agradecemos também a todas as autoridades que estavam presentes, todos os patrocinadores que nos ajudaram ontem, e todas as... Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, né? Muitas pessoas mesmo ajudaram a gente. Dona Maria, o que mais lhe encantou na festividade deste ano? O que mais me encantou foi dar comida para seis mil pessoas e ainda sobrar comida. Ainda damos para os outros que chegam, pedem a gente dar comida. Cada ano que passa, parece que a comida... Se multiplica? Se multiplica. Rende muito, muito, muito. Quer dizer, tem que ter este aspecto da caridade também, do bem. Tem, tem. Quer dizer, só tem sentido se tiver isso, né? Tem uma senhora que ela mora lá para o Aurá. Certo. Todo ano ela vai. Ela leva a sacolinha dela cheia de comida. Ela dá para os vizinhos dela. Todo ano ela vai. Ela leva com o maior prazer aquela comida para ajudar os vizinhos dela que não tem. E essa comida é preparada por uma equipe, ele falou, né? É, pela nossa irmã, que ainda vou para a cozinha. A senhora ainda vai para a cozinha? Ela participa tem que temperar frango, são o quê? Esse ano foi cento e foi duzentos frangos, né? Foram vinte e cinco caixas de frango de vinte quilos. Duzentos quilos de carne paulista, tudo tal, que dá para cortar carne assada. Teve um porco, teve vinte patos, para você ver, todo um pato do Tucupi, fora outro tipo de comida, arroz com galinha. Agora eu já descobri porque o tema é uma disputa aqui para saber quem vai lá na festa fazer a transmissão. Ah, eu já descobri, já descobri. Por causa do almoço desse solene, você também não... Nós fazemos maniçoba, faz patapá, é... Mas o importante, não é, Dona Maria, é a alegria de ver as pessoas satisfeitas e sendo atendidas também na caridade, né? Todo mundo é bem recebido, nós tratamos as pessoas super bem, tanto pobre como rico, como remediado, que vão, comem do que tiver, do bom e do melhor. O dia todo tem essa comida? O dia todo. vem comigo, dá para você me dar um prato de comida? Dá, eu largo ali, vou, peço para arrumar e lá, tá aí, pode tragar para eles. E para o senhor, o que mais lhe marcou na festa deste ano? Ah, o que mais me marcou, eu como presidente dessa festividade aí, né? Eu venho carregando há 29 anos, para mim, é uma satisfação tão grande, porque toda a responsabilidade da festividade é decorada justamente em cima de mim. Ah, o senhor se responsabiliza. Aquele procedimento de ter que levar ofício, ter que levar linha, ter que convidar em rádios todinho, TV, tudo e tal, convidar a Marujana de Bragança, tudo e tal, procurar recursos para que ajude o juiz e o juíza. Então, e dizer, olha, isso vai ser assim, outro vai ser assim, cada um tem o seu cargo de trabalho, né? Então, a decoração, não é preciso tal, tem uma pessoa que vai decorar o andor do santo, eu não preciso me preocupar com isso. A minha preocupação é em ter com que a festividade termine com sucesso tremendo. Eu fico feliz quando não há nada de detalhe assim, pecamos em alguma coisa. Vamos na reunião, depois que se tem no balanço, vamos ver em que foi que a gente pecou para tentar consertar esse erro para o ano que vem. Mas, na verdade, pelo que o senhor fala, não tem tanta preocupação, as pessoas se empenham tanto. o senhor tem certeza que o andor vai estar pronto naquele dia. Com certeza, tudo tem pronto, porque o caso eu já tenho uma confiança muito grande nelas. Nas cozinheiras que ficam lá, são dez, eu, pessoas que estão pintando o barracão, estão ajeitando, limpando tudo, as pessoas que trabalham até no banheiro, tudo tal, e até a piscina nós tivemos que liberar já pela parte da tarde depois da procissão, porque criança perturbando tudo tal, eu queria tomar um banhinho. se graças a Deus o santo chegou, vou liberar um pouquinho para vocês, mas ali, daqui para lá, não passa para o salão onde está tendo a festividade. Quer dizer que é uma coisa que para mim, enquanto vida eu tiver que veio do meu pai, acende o pinheiro, eu digo para eles, nunca deixe que esta festividade se acabe, porque isso aí veio de raiz. Como você falou ainda agora de avô para neto, e assim vem. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, quando chega perto dessa festividade eu paro para tudo, eu agradeço tudo a minha chepa também, do meu serviço lá, que eu trabalho na Escola de Educação Física, e praticamente me dispensou três dias sabendo que ela já conhece como é esta festividade. E depois eu volto a pagar, ou então na minha espera, mas ela já me libera porque ela sabe que é muita gente, ela esteve presente lá, almoçou com a gente, então... Então sabe que precisa dessa dedicação, né? Com certeza. Aquilo que mais lhe encanta é essa dedicação. É essa dedicação que eu tenho e enquanto vida eu tiver, eu estarei sempre... Você não está preparando um sucessor assim? Já, já. Já estou preparando já, né? Porque chega um momento também que as pernas já não dá para dançar. Já estou preparando já, né? A marujada, né? Já é o filho, né? Já estou preparando já meu filho. É o Dinho, ela já está preparando outras pessoas também. A sua filha vai ser a captua. A captua, né? Isso mesmo. Então a gente vai ter que ir preparando já esse pessoal, porque às vezes tem hora que você... hoje eu tenho 50 anos de idade, né? E você vai chegando um tempo que você já não tem um pique que você tinha quando era novo. Eu estou entendendo de 6 horas da manhã até meia-noite e é preciso ter. E aí é por isso que a gente tem que já preparando a raiz da gente para continuar. E sempre, graças a Deus, não tivemos... Ah, então... Mas elas já estão dançando. Sua filha já dança, né? Já, já. Eu tenho filha, neta. Ele também já dança. Os netos. Eles participam da Marujada. Quando chega esse dia aí, é mais que quer ficar bonito, elas fazem uma flor, fazem um colar. Ah, certo. Aí no encerramento, como é que foi o encerramento ontem, né? O encerramento foi muito maravilhoso, né? Foi, muito. A gente reuniu, a procissão chegou, a Marujada dançou, o pessoal de Bragança retornou para o seu lugar, e a gente agradece a todos os meus irmãos que foram praticamente maravilhosos com a gente também. Meu João, João Batista, que foi o presidente da Marujada de lá, junto com os Marujos, Capitua, todos que vieram, sabe? A gente só tem a agradecer a São Berenito também, que dê muitas bênçãos para ele, porque lá também é uma grande responsabilidade, a gente sabe disso, e pelo convite que a gente fez, e terminamos com uma grande queima de fogos. Muitos fogos mesmo que nós fizemos dez horas da noite lá, você precisava ver quase três mil reais só de fogos que nós soltamos, e foi uma coisa assim, parece assim, imaginei a chegada de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Nazaré chegando na Igreja da Senhora das Graças. Ah, tá. E cada ano vai crescendo os fogos. E todo ano... Existe algum grupo, Dona Maria, que cuida dos fogos? Temos. Quem é aqui o grupo? Que adivinha lá? É o Mandazinho. É um primo meu. Ah, tá. É meu primo. Aí já temos mais um amigo que é daqui do Telegra. Temos também o Panana, né? Temos o Ivan também que já é responsável já pela... O fogo de vista. O estorpedo, tudo tal, tem o chuveirinho, tudo aí, uma equipe que já vem de vigia já pra preparar a nossa atividade. Quer dizer, Canane deu ontem então, exultou de alegria. Muita festa. Muita festa. Graças a Deus. Sem problema nenhum. Não tivemos nada de verdade. Fechamos com chave de ouro. E os meus marujos e marujas e todo o povo que me ajudou está de parabéns. E a TV Nazaré te agradece mais uma vez por toda a cobertura que fizeram com a gente lá. Foi muito, muito. E como você disse, ontem muita gente estava de barriguinha cheia, muito pato no tucupio, muito porco, muita maniçoba, né? Mas foi muito bom, graças a Deus. Tá certo. Bom, desejo a vocês sempre muita sorte e o trabalho, eu vejo que é um trabalho grande. Eu nunca fui a Marujá, já me deu até vontade do ano que vem de participar. Marujá, não precisa ser especial já. Não precisa ser especial, não. Toda a equipe, né? Toda a equipe. Toda a equipe. De leve, de ter muitos anos de vida para a sua equipe. Nós estamos agradecidos pelo que estamos aqui. E foi um convite maravilhoso. Foi ótimo, sempre, a gente vai ser muito importante, sempre ter a TV Nazaré. E quem quiser participar, por estar nos assistindo agora, dizendo, ah, poxa, fiquei encantado, encantada com a Marujá, como é que faz, Dona Maria? Procura quem? A senhora diria quem? Se você quiser participar, pagar uma promessa da festividade nossa de Ananileua, que para o ano, se Deus quiser, é só você procurar a minha residência ou o meu telefone. Qual é o seu telefone? 32-63-7169. Repita, por favor. 32-63-7169-8208-5775. 82-8208-5775. Procurar pelo Careca na WS-76, na cidade de Nova Sexta. Ou então, na Escola Superior de Educação Física, que é onde eu trabalho. Ah, tá. Você não paga nada, você pode chegar, a única coisa que você tem que fazer é preparar a sua roupinha, tal, que o seu nome já vai para o livrão. Ah, uma curiosidade, a senhora falou que essa roupa, uma pessoa que pagou promessa, ela pode deixar para um promesseiro do ano que vem? Pode, ela pode doar, procurar saber quem, quer pagar a promessa, quem tem promessa para pagar, né, aí chega, olha, estou lhe doando a minha roupa, o próximo ano, você pode pagar a sua promessa. Ah, fica à disposição, essas roupas que nós temos lá, inclusive, nós temos lá, mesmo as 20 calças lá, temos roupa de camisas, né, temos chapéu, de maruja e maruja lá, mesmo, você não pode pagar para fazer uma roupa dessa, mas você quer pagar uma promessa, chega com a gente e tal, eu gostei de pagar uma promessa, tudo e tal, aqui a roupa, vamos ver se eu quero. Quer dizer que não tem desculpa de dizer que eu sou muito pobre, só se você não quiser mesmo. Só se você não quiser, lá eu vou do jeito, mas sai. Mas sai. Nós queremos agradecer também, agradecer ontem, né, a presença do pessoal da guarda de Nossa Senhora do Pepe do Socorro, que estava lá, né, a guarda de Santa Paula Focinete, né, e o pessoal lá da igreja Nossa Senhora das Graças, também, que estava com a gente lá, São Lucas, que fizeram toda a equipe do Cântico, tudo tal, e o Diáculo Fabiano, que estava com a gente lá, celebrou muito bem. Quem celebrou a missa ontem? Quem celebrou a missa? O Diáculo Fabiano. Não, a missa. Não. Não teve? Não, teve a missa. Mas o que foi? Foi o Diáculo, porque o padre estava ocupado. Ah, então ele fez um culto, né, ele fez um culto. Mas foi muito bom, graças a Deus, todo mundo gostou. Tá certo. Bom, queria agradecer a vocês mais uma vez, parabenizar por terem trazido aqui, São Benedito, para abençoar o nosso programa Janela Aberta, abençoar você aí de casa, por vocês terem vindo nesta noite, todos assim, paramentados, solenemente, para mostrar, porque a gente fica curioso e tem vontade, quando entrevista vocês, de ir a Marujada. Está todo mundo convidado. Se você quiser ver um pedacinho só, mesmo sem música, para você ver um pedacinho do retombão, como é que se dá? Não, mas nós não temos como mostrar agora, não nos preparamos para mostrar. Mas eu queria 30 segundos das considerações finais de vocês, começando pela senhora, dona Maria, por favor. Olha, eu agradeço, eu agradeço a primeiro lugar a Deus, segundo o glorioso São Benedito, e agradecer a Nossa Senhora de Nazaré, a vocês todos, pelo convite que fizeram a nós, e tão satisfeita, que Deus ilumine todos nós. Muito obrigada. Está certo. Sr. Raimundo? É, para mim foi uma satisfação, como eu vi também, a TV Nazaré, fez toda essa cobertura com a gente lá, almoçou, a gente agradece muito a Deus, em primeiro lugar. Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Pessoa, Gloroso São Benedito, por mais um ano que nós passamos, graças a Deus, muito bem, fizemos tudo o que a gente tinha que fazer, agradecemos a todas as pessoas, que colaboraram, que ajudaram, que são muitos, a gente não pode falar todos, mas eu agradeço, e peço muitas bênçãos a todos, que Deus e Glorioso São Benedito, Nossa Senhora de Nazaré, derrame muitas bênçãos sobre você, a juíza, que o esposo dela está se recuperando, o juiz, que veio de uma cirurgia também, e foi por isso que ele foi juiz, e o juiz novo, que recebeu a vara, e a Karina e seu esposo, que farão... O juiz que você fala, são pessoas que participam da... Participam, que vão pegar... Que tem esse título lá. Recebe a vara, já para preparar, para dar comida no próximo ano. Ah, está certo. E a juíza do Mastro também, a Dona Graça, e Isaac também, que foi o primeiro ano, e para o ano, já temos outros juízes, novos aí, enfim, todos aqueles que participaram, desta prestividade, em si, TV Nazaré, outras empresas que foram, obrigado, e que São Benedito, derrame muitas bênçãos, sobre todos vocês, e esse programa. Mais uma vez, sucesso, muito obrigado pela participação, no programa de hoje, um abraço a todo mundo, do lado da Marujada, e ano que vem, a gente se encontra mais uma vez. E Deus quiser. E com você, o teu encontro, é na próxima segunda, em mais um inédito, e novo, Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.